Que a verdade seja dita, nem todo jogo que é uma falha comercialmente é necessariamente um jogo ruim, isso é fato, e aqui nós vamos falar justamente desses jogos, joguinhos que são bacaninhas, são legais pra caramba, mas deram uma brava de uma flopada, infelizmente, porque eles até mereciam um pouquinho mais de reconhecimento, então antes de começarmos o vídeo, não se esqueça, deixa seu like, se inscreve nesse canal e vamos nessa. Vamos começar com um jogo da Sony aí que nós tivemos, né, a Sony trazendo diversos jogos para o PC, mas a forma como ela tá trazendo alguns jogos está impactando sim, e foi o caso do Sackboy, que é um jogo de plataforma, aventura, como é um personagem do LittleBigPlanet, um joguinho muito divertido de se jogar, tanto solo quanto co-op, diversos puzzles, brincadeirinhas, ti-ti-ti-tototó, ali maravilhinha, pra quem curte um joguinho de plataforma é um joguinho bem divertido, lançou ali, com o lançamento do Play 5, e veio recentemente pro PC, mas como assim, você não sabia que esse jogo veio pro PC? Pois é, eu acho que nem a Sony sabe, porque ela simplesmente não falou nada, ela dropou o negócio no PC, e não teve, sei lá, um eventozinho pra lá, ó, tá saindo no PC, igual o Rafael Rocha fez, não, ela só jogou lá basicamente, foi praticamente isso. E não é de se espantar que o jogo teve apenas 600 pessoas no seu pico de lançamento desde então, ninguém comprou esse jogo, ninguém está jogando, ele tá quase nível Babylon's Fall, pra você ver o negócio, cara. Eu não entendi, porque por ser um título da Sony, eu acredito que um marketzinho já seria o suficiente pra dar um pequeno bump no jogo, tá? Talvez não seja um jogo muito gigante, assim, pra vender horrores. Não, mas, sei lá, né, poderia ter um carinho melhor pelo bonequinho de tricô aí, coitado. Beyond Goon Evil, nós temos aqui, né, um jogo de aventura lançado pela nossa maravilhosa Ubisoft, e este jogo, ele foi um jogo bem ali ambicioso na época, um jogo ali pelos mesmos criadores de Rayman, e que ele falou, opa, vou fazer um jogo aqui, né, sair desse joguinho mais ali infantil, vamos fazer um negócio mais sério. Isso hoje foi o Beyond Goon Evil, um jogo que era pra ser maior, ele teve uma engine feita pra ele, foi uma firulada toda pra esse jogo aí sair e flopar, pois é. Acontece que o jogo foi mudando algumas coisas e tal, né, da visão até inicial do autor, mas quando saiu o jogo, ele não é ruim, ele era um joguinho legal, você tá vendo aí, ele é bonitinho, o combatezinho dele é legal, né, ele apresenta bastante elementos ali de resolução de puzzles, ao mesmo tempo que possui uma aventura, um jogo de aventura, né, um combatezinho de ação, é um jogo divertido, ele conta uma história bem mais madura mesmo, que era esta visão do autor. Entretanto, o jogo vendeu muito mal, o que mal garantiu uma sequência, que é uma sequência que provavelmente nunca vai sair, se tornou a sequência em mais tempo de desenvolvimento aí, né, a Ubisoft simplesmente negligencia esse jogo, porque ele não vendeu muito bem, talvez não venderia de novo, não sei, não ficou nos planos dela. E o Biongo Nível vendeu mal, muitos ali especulam que foi parte disso marketing ruim da Ubisoft, outra parte disso é que o jogo meio que foi ofuscado pelo Prince of Persia ali, que a Ubisoft deu mais atenção pro Prince of Persia e não ali apoiou tanto o marketing desse jogo, ele falhou em mostrar um pouco o que era. O Prince of Persia era um jogo muito fácil, você olhava e falava, opa, é isso o jogo, o Biongo Nível era um pouco mais complicado na época de fazer um marketing pra ele, algo que muitos ali especulam, e aí o jogo vendeu mal pra Chuchu, mesmo sendo um excelente de um título. Returnal, pois é cara, Returnal lançou no Playstation 5, fez um certo sucesso, embora sendo um jogo de nicho, é um jogo de tiro entre terceira pessoa e um jogo roguelike, onde você falece, você reseta tudo de novo, e você vai fazendo as suas runs e resetando o jogo. E vendo esse estilo de jogo, pô, terceira pessoa, tirodinho ali, roguelike, mano, é um perfil maravilhoso pro jogador de PC. Se também tivesse um marketing pra este jogo. O jogo também apareceu de uma forma quase silenciosa na Steam, o que ninguém se ligou, mano, ninguém lembrou, ninguém viu o Returnal aparecer na Steam. E o jogo também performou bem mal, tá, não foi igual o Sackboy, né, que foi pior ainda, né, mas ainda assim, ele foi bem abaixo da expectativa, e pra mim é um título que combina muito com o PC, e se ele tivesse um marketing adequado, ele seria um jogo muito melhor recebido aí, cara. Pois é, ficou esquisitaço a situação do Returnal. E nós temos aqui um dos jogos mais importantes da história, Ico. Ah, por que ele é tão importante? Porque por causa dele existe Shadow of the Colossus? Não, por causa dele é que existe Dark Souls. O criador de Dark Souls jogou essa bagaça e decidiu criar jogos, e só existe por causa de Ico. Tá, é óbvio que Shadow of the Colossus é um jogo absurdo também, e enfim, ele foi importante pra vários jogos então, né. Mas o Ico era um jogo artístico ali, onde a gente controlava dois personagens, esses dois personagens, né, eles eram meio que inseparáveis, e você usava um ou outro ali pra resolver puzzles, ao mesmo tempo que você tinha as sombras ali que você lutava e tal. Era um jogo artisticamente lindo, né, visualmente, até roxo, e você olha, pô, ele é muito bonito, massa demais. Fumito Eda é fenomenal nessa questão artística aí dos seus jogos. Não se sabe exatamente muito por que o Ico foi mal, talvez por ser uma temática um tanto diferenciada dos jogos ali. O Eda mesmo fala que talvez tenha sido o próprio marketing do jogo, a forma como ele foi mostrado não conseguiu, né, atrair o público necessário, mas infelizmente ele teve vendas ruins, embora seja um excelente título. Inclusive é um jogo que muitos só conheceram depois de jogar o Shadow of the Colossus, né, que aí viram, pô, Shadow of the Colossus é da mesma trilogia ali, e aí foram jogar o Ico, cara. É muito interessante esse efeito. E nós temos aqui o Conker's Bad for Day. É um jogo ali com aparência, né, de joguinho fofinho da Nintendo, mas, né, embora tenha saído pro Nintendo, esse jogo aqui não tem nada de fofinho. Ele era um jogo com uma temática muito mais madura, no estilo desses jogos de plataforma, criado pela Raleigh, né, a mesma criadora ali de Manju Kazooie, por exemplo. Esse jogo aqui, ele era bem divertido, bem escrachado, bem zoeirado mesmo. Mas, o jogo, obviamente, talvez, não foi tão bem. Mas era pra ir bem, afinal a gente tem um toletão que canta ópera, é maravilhoso isso, cara. O fato é que esse jogo tem diversas coisinhas, meio até aparentam ser óbvia por ele ter falhado. O primeiro foi o marketing dele não poder ser direcionado para o público geral, já que ele era um jogo mais maduro. Então, acabou que o marketing desse jogo foi redirecionado justamente pra esse público, o público mais velho. E você tinha uma tonelada de crianças jogando videogames. Então, o marketing já não ajudou muito. O segundo é que esse jogo, ele foi lançado no fim da era 64, onde já estava ficando meio apagadinho, né? Já estava dando ali mais o florescer do GameCube, e o jogo acabou não sendo tão ali chamativo por causa disso. Esse jogo, entretanto, se tornou bem útil pelo fato da zoeira dele, bem escrachada, mas ele não vendeu tão bem assim não. Vanquish, alguns até se arriscam dizer que esse é um dos melhores projetos do Shinji Mikami. Entretanto, esse jogo falhou muito em fazer sucesso, apesar de ser um jogo aclamadíssimo e muito divertido, por sinal. Só de você ver a gameplay desse jogo, ele já dá um caduquinho já, um pouquinho, né? Já saiu faz uma pá de tempo. Mas se você for ver a gameplay desse jogo, ela é divertida só de você olhar. E jogando, ela é, de fato, divertida demais. É um jogo que funciona, né? Ele é frenético, com um personagem deslizando, tiroteito na tela ali, pipipipopó. Maravilhoso. E tudo funciona bem. Ele tem um movimento de câmera lenta ali, né? Que até lembra ali o Smack Spanning. Mas, cara, os controles, tudo funciona muito direitinho. Então, ele fica, no geral, um jogo muito fluido. Os gráficos eram bonitos, estilo ali, né? Futurista e mecha, cara. Massa, os inimigos ali, gigantescos. É um jogo muito legal. De fato, dá pra gente falar que, pô, é um título, assim, top, sabe? No topo ali do Shinji Mikami. Entretanto, esse jogo vendeu mal. Vendeu mal demais, cara. E existem alguns fatores que a galera especula o porquê disso. Um dos grandes fatores é que, pô, vocês estão vendo esse estilo de jogo ali? Ele até lembra um tiquinho Gears pra muitos. É que ele não tinha multiplayer. O que muitos, eu acho, que jogariam isso só pelo multiplayer. E, pô, você vendo ele se deslizar e tal. E o Gears era muito forte no multiplayer. Eu acho que isso desanimou. Outra coisa é que a campanha do jogo era extremamente curta. Mas, assim, era um jogo meio que, ali, primeiro título desse estilão, assim. E, enfim, né? A galera não comprou muito a ideia desse jogo. Mas, quem jogou e... Ou quem jogou depois, viu o quão é um diamante esse jogo. E o quão incrível vem com o Xie, cara. É uma pena o que aconteceu com esse jogo. Ele teve um remasterzinho, né? Mas como eu queria aí uma... Um novo jogo dele. Era da hora demais. Nós temos aqui o Neo The World End With You. E esse jogo, eu trouxe ele até, inclusive, em um dos maiores flops do ano passado. Porque esse jogo, ele é muito bom. E muitos elogiam ele pra caramba. O combate dele é extremamente divertido. A gameplay, os personagens. Você tem toda ali a parte do Japão, né? Bem expressiva nos mapas. É tudo muito frenético. E os jogadores próprios desse jogo elogiam muito. Inclusive, né? Na Steam, eles falam que é o melhor jogo que ninguém jogou. Pelo fato de que, simplesmente, o jogo ficou extremamente esquecido. Apesar de muito legal. Isso, simplesmente, falta de marketing. O jogo não teve nenhum marketing, quase, por parte da Square. Talvez, focou mais no público japonês, eu acho. E esqueceu um pouco do ocidente. E acabou que, pelo menos, ali na Steam, mas no geral também, ele não vendeu bem assim, né? E ficou esquecidinho aí. E é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, grande abraço. Beijo, papo. Até a próxima. E tchau.